Olá, o meu nome é Gabriel Mita Ribeiro, sou deputado do Chega e a próxima eleição do dia 10 de março é absolutamente decisiva para o país todo, mas também para cada uma das nossas regiões, neste caso, Leiria. Nós temos três grandes prioridades aqui para o distrito. Em primeiro lugar, a questão da saúde. É fundamental que o novo hospital seja construído para garantir uma melhor qualidade de vida das populações. Em segundo lugar, Portugal vive muito das duas grandes áreas metropolitanas, Lisboa e Porto. Leiria tem todas as condições para se ir aproximando dessas áreas. Um aspecto fundamental para os empresários da região é a questão da ferrovia embitola europeia para abrir a economia da região à Europa. Um terceiro aspecto é o ensino. Além da reforma geral do ensino que estamos a propor, há aspectos da formação profissional associados às dinâmicas da região, das instituições e das empresas, em que nós vamos apostar para tornar Leiria um exemplo a nível nacional. Votem no Chega, porque estas e outras propostas vão fazer do nosso distrito um dos melhores, se não o melhor do país. Muito obrigado. Obrigado.